A falta de qualificação profissional, e o Fernando tem detalhes, abre campo de trabalho para aposentados. Alguns setores estão, nesse momento, apostando na experiência para superar a carência de profissionais qualificados. É isso que alguns setores estão passando nesse momento. Falta de qualificação profissional abrindo campo para quem já é aposentado. É isso, Fernando? E essa é uma situação bastante complicada, Luiz. A falta de qualificação que atinge diversos setores elevou a contratação de profissionais aposentados no ano passado. Só para ter uma ideia, cerca de 20% das empresas trouxeram profissionais de volta ao mercado, segundo a Reis Recruiting. A contratação ocorre principalmente em cargos técnicos, o que totaliza em 70%. O índice é menor em diretoria, 33%, gerência, 28%, conselho, 17% e presidência, 6%. Ainda é pouco, é verdade. Tem um potencial para crescer com um projeto de energia, segundo a construção de óleo e gás, segundo a Alexia Franco, que é a diretora do Instituto. Cerca de 70% das contratações são feitas por empresas, com um faturamento de R$ 90 milhões até R$ 300 milhões. Na Michael Page, de todas as contratações ligadas às áreas de engenharia em 2011, quase 25% dos contratados têm em torno de 55 anos, segundo os especialistas da área. Ou seja, são setores que pagam bem, que exigem profissionais altamente qualificados. E a não substituição desses profissionais, por conta da falta de qualificação, está levando essas empresas a abrir um campo de trabalho para aposentados. Portanto, esse é um novo cenário que se coloca no país nesse momento. E não só isso, Luiz. O que a gente percebe muitas vezes é que, para suprir toda essa carência que existe hoje no mercado, muitas vezes nem os aposentados são incluídos nessa lista. Tem empresas hoje no Brasil que estão apelando para mão de obra do exterior, ou seja, pessoas de fora vindo ocupar espaço porque não existe uma qualificação no mercado no Brasil. Esse é um cenário que se dá, curiosamente, em duas pontas. No setor altamente qualificado, que traz de fora os executivos, e também há estudos apontando que, em breve, no país, por conta desse crescimento, setores que não exigem muita qualidade ou, pelo menos, capacitação técnica, estarão apostando na mão de obra de sul-americanos, países daqui da América do Sul, que estarão enviando profissionais para atuar nas áreas menos qualificadas. Em São Paulo, parece que isso já é muito comum. A gente vê peruanos, bolivianos, trabalhando em setores que exigem menos qualificação. Enfim, a gente tem que ficar atento, principalmente você pai, você mãe, fique atento, oriente o seu filho a buscar sempre a qualificação profissional. Os cursos técnicos são realmente a porta de entrada para o mercado. Ele vai analisar, analisar o mercado, analisar se gosta daquela área e depois ele busca o seu custo superior e o seu crescimento naquela área também.